Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Gente, a gente vai ver hoje mais um capítulo do nosso livro 2, tá bom? Pra isso, é preciso que vocês peguem aí o livro 2, beleza? Abram no capítulo 2 da unidade 4, página 48, certo? Na nossa aula de redação, a gente vai explicar um pouquinho pra vocês como é a estrutura do poema, como é que a gente pode fazer um poema bacana, o que é o poema, quais são as suas principais características, tá bom? Antes da gente começar mesmo a nossa aula, é necessário que vocês peguem o livro, abram aí na página que eu solicitei, página 48, tá certo? E peguem o lápis e a borracha, tá certo? Enquanto a gente espera aí, beleza, já pegaram? Vamos lá entender mais ou menos o que é o poema e por que ele é tão importante pra literatura do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa sociedade, beleza? Aqui em cima, no livro de vocês, vocês podem ver que já tá o gênero poema, é um gênero do campo artístico-literário, tá certo? E aí a gente vem aqui pra nossa atividade de produção de texto, que é aquela atividade lá no final do capítulo, né? Que traz a produção de um poema. Vixe, tia Érica, eu não sei como é que eu faço. Calma, tenha calma. Essa aula é aula de estrutura e de característica. Depois a gente vai fazer, vai trazer pra vocês a aula de comentário sobre a atividade, a produção de um poema. Beleza? E aí, pra que é importante você tá ligado? Pra que é importante você tá com o livro aberto e o caderno também? Pra que se você tiver alguma dúvida no decorrer das nossas explicações, você anota e aí nas nossas lives tira dúvida, a gente tira todas essas dúvidas pra vocês não ficarem com nenhum ampuga atrás da orelha. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Gente, nessa primeira página, certo? Tem aí um trecho de um poema muito bacana, do Alberto Caeiro, tá certo? Que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Tietchan, o que é isso? Gente, rapidinho. Heterônimo é um outro nome que esse autor, que esse poeta, Fernando Pessoa, usava pra escrever poemas. Ah, por que que ele escrevia com o mesmo nome dele? Porque ele tinha algumas características que ele gostava de colocar em alguns poemas, né? E outros não, tá certo? Por exemplo, ele gostava de escrever com o nome de Fernando Pessoa alguns poemas mais de amor, certo? Mais triste, aquela coisa mais triste. E com o heterônimo de Alberto Caeiro, podia ser uma coisa mais alegre, mais apaixonada, certo? Beleza? Vamos lá. O nome é o guardador de rebanhos, tá bom? Esse trechozinho aqui. Vamos lá. Ao anoitecer, brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. É um trecho de um poema muito bonito, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês busquem aí na internet, que vocês vão ver o texto completo, tá bom? Só o texto de apresentação para vocês, beleza? Então, tá aqui explicando, né? O que são palavras que rimam, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem bem aqui a introdução de versos do nosso capítulo, tá? Primeiro, a gente precisa saber o quê? O poema, ele é feito para despertar vários sentimentos no leitor, tá aqui, certo? O que é o gênero textual poema. Ele é feito para despertar os vários sentimentos no leitor. Quem escreve, geralmente, está sentindo algo e quer que você sinta algo também, quando você lê aquelas palavras, beleza? Então, a estrutura dele aqui, tá dizendo? No caso, a gente vai ler agora esse poema do Mário, ou do Érico, Mário Quintana, tá bom? E é dedicado a outra pessoa muito bacana também, a outro escritor maravilhoso, que é o Érico Veríssa, tá certo? A gente vai ver aqui o que é que ele vai falar nesse poema, tá certo? E a gente vai já explicar pra vocês. O dia abriu seu parasol bordado, é o nome do poema. O dia abriu seu parasol bordado, de nuvens e de verde a maria. E estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu, no céu azul parqueado, a lua, a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia, parou, ficou a olhá-la admirada. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo, céu é que lhe falta, pra suportarem a existência rude. E eles sonham em móveis deslumbrados. São dois velhos barcos encalhados, sobre a margem tranquila de um açude. Esse poema chama O dia abriu seu parasol bordado. Ele é de Mário Quintana. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? O que é que lembra aí? O que é que lembra toda essa narrativa poética? Bom, o que é que a gente pode tirar desse poema, certo? Ele está falando de um céu, certo? O céu e tem personagens aí no poema, não tem? Tem sim. Se a gente olha aqui, certo? A gente encontra... Ok. Dois velhos barcos encalhados. Onde é que eles estavam? Sobre a margem tranquila de um açude. A Érica não achei grata nenhuma, gente. É preciso ler. É preciso ler pra interpretar, tá bom? E é isso que vocês vão fazer pra realizar os exercícios do texto e contexto do início desse capítulo. Beleza? Tá ok? Então, vamos lá. Na explicação sobre o gênero textual aqui, tá certo? O que é que o livro está dizendo? Vamos ler aqui pra gente entender melhor, certo? Esse é um tipo de poema, mas é um soneto, certo? O soneto, ele apresenta quatro estrofes. As duas primeiras com quatro versos e as duas duas com três. Quatro estrofes. O que são as estrofes? Por exemplo, uma, certo? Duas. Opa. Duas. Três. Quatro. Um soneto. Quando a gente fala um soneto que tem quatro estrofes, a gente está se referindo ao parágrafo, separado desse poema. Beleza? E aí, quem mais que ele apresenta pra gente aqui? Aí ele diz que ele apresenta as duas primeiras estrofes com quatro versos, né? Que são os versos. Né? Então, essa coisa aqui, ó. Duas. Duas. Certo? Quatro. Duas. E duas. E a terceira estrofe é com o quê? Entenderam? Beleza? Então, as estrofes são exatamente o que eu falei pra vocês. São os parágrafos do texto, tá bom? Então, o poema, o dia abril, seu parasol bordado, apresenta rimas em todas as estrofes, certo? Que são as rimas, são as palavras que fazem um sonzinho parecido. Por exemplo, aqui na primeira estrofe, a gente tem o dia abril, o parasol bordado, a última frase, a última palavra foi bordada, certo? Aí a gente vem aqui pra última frase da estrofe. Minusionalmente desenhado. Tá rimando bordado, certo? Com desenhado. Beleza? Isso é uma rima, tá bom? E a gente tem outra rima também, outras duas rimas. Vamos lá. De nuvens e de verde, ramaria. E dava até um fumo que subia, certo? Ramaria, rima com subia. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, rimas são palavrinhas que têm uma sonoridade muito parecida e elas acabam combinando entre si. no texto do poema, no caso do soneto que a gente está analisando agora. Beleza, pessoal? Ok? Vamos lá, certo? A gente tem também a presença muito forte das figuras de linguagem que a gente vai ver mais lá pra frente, com metáfora e personificação, tá bom? Então, é uma característica muito marcante do poema. Beleza, gente? Então, essa foi a análise inicial do dia abriu-se para o sol bordado. Ok? Então, vamos lá. A gente tem também, gente, uma coisa muito importante que é para vocês. Ai, Tieta, todo poema tem que ter rima? Todo poema tem que ter estrofe? Todo poema tem que ter... Não, gente. Vai depender do tipo de poesia que você escreveu. O que você quer escrever, tá certo? Não necessariamente vai ter que rimar. A gente tira o exemplo de algumas músicas, né? Algumas músicas que a gente conhece que não necessariamente estão rimando. Beleza? Então, as músicas são um tipo de poemas também. Ok? Então, a gente vai agora aqui. Passou a nossa atividade, tá bom? Vocês vão fazer depois. E a gente vem aqui para o Para Saber Mais. E é explicando mais, um pouquinho melhor, sobre a poesia, tá bom? A poesia, ela pode ser apresentada em forma de um poema, com versos, estrofes e rimas. Mas também está presente na prosa e em diversos artes. E a prosa, Tia Érica, é um texto com parágrafos, tá bom? Quando eu digo escrever prosa, eu estou dizendo que você escreveu um texto com parágrafos, eles podem, pode ser um parágrafo grande, pode ser um parágrafo pequeno, tá bom? Então, Tia Érica, a poesia não é a mesma coisa de um poema? Não. A poesia, exatamente, ela se encaixa... As músicas que a gente vê, que tem umas letras bacanas, elas se encaixam muito na poesia. E as músicas que rimam, elas se encaixam no poema também. Beleza, tá certo? Então, mas tem em comum a poesia e o poema a presença dos sentimentos, a presença muito das estrofes, das palavras, tem as rimas, certo? Mas, vamos ver, vai depender muito da sua construção, ok, pessoal? Então, esse foi o nosso capítulo de hoje, tá bom? Foi a nossa análise, a nossa apresentação pra vocês sobre o poema, tá bom? No final do livro, ali, no final do capítulo de vocês, tem a atividadezinha, tá bom? Pra vocês fazerem. Eu vou comentar essa atividade, tá? Em outra aula, eu vou comentar esse exercício. Então, assim, pesquisem, certo? No próprio livro de vocês, vocês têm no livro digital, beleza? E vocês têm muitas poesias e muitos poemas aí, belíssimos também. Tá ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. A gente se vê logo, logo. Tchau, tchau, gente.